Estamos iniciando hoje, dia 25 de março, dia da anunciação do anjo à Nossa Senhora. Nós vamos começar então a nossa novena, nove meses com Maria. Que graça, meus queridos, a gente poder viver esse momento, esses nove meses, gestando junto com Maria. Estamos grávidos junto com Maria. E nós somos então convidados a colocar neste momento de novena o nosso pedido, a nossa oração, a nossa necessidade. Talvez você que está aí ouvindo esse momento de oração, quem sabe você está grávida e está passando por uma dificuldade na sua gravidez. Quem sabe você está ouvindo, rezando e não consegue engravidar tanto que você tenta e tudo que faz, não consegue. Reze, peça a Nossa Senhora, faça esses nove meses com Maria. Maria atende o pedido das mães, você pode ter certeza. E se você está acompanhando, mas não está grávido, não quer ficar grávida, mas conhece alguém, reze por esse alguém. Faça também o seu pedido. Peça a Nossa Senhora, que ela intercede por nós, junto a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje é dia 25. Oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundastes o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser a mãe de Jesus. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência, da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante. Também me chamas para cumprir teus designos. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Maria Imaculada, grávida, eu te peço a graça que neste momento te faço. Faça, minha querida irmã, meu querido irmão, o seu pedido. Eu confio, amo e espero. Assim como Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a anunciação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora e também de São José, seu castíssimo esposo. O Deus da vida nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, nove meses, Mãe. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto